Música Clique no sino para garantir os próximos vídeos Música Olá galera, aqui está falando o Avandrak Hoje eu volto com mais um vídeo aqui de Pro Evolution Soccer 2007 E hoje é pra dar dica de marcação pra vocês galera Diferente do PES 2015 e do PES 2016 No PES 2017 eu vou dar apenas uma dica Porque eu acredito que é a melhor, a que eu uso Vocês vão ver em várias situações e jogos aí Que como eu só uso esse jeito de marcar Nesse PES pra mim só tem esse jeito Mas antes dessa dica eu vou dar uma outra dica pra vocês Que é sempre, não importa a formação que você usa Você vai lá e coloca a sua defesa toda pra trás Pra você evitar aqueles lançamentos nas costas Que no Pro Evolution isso acontece muito Então pra você evitar, vai lá, coloca a sua defesa toda pra trás Igual vocês estão vendo aí E vai ficar tudo beleza Ok? Então a marcação é o seguinte galera Você marca a linha de passe do seu adversário Você chama um jogador pra pressioná-lo Apertando o X ou o quadrado Dependendo da plataforma que você joga E com outro jogador que você estiver controlando Você adivinhar mais ou menos ali A linha de passe do seu jogador E você ir lá pegar a bola Isso não quer dizer que é 100% que você vai pegar a bola Não é assim que funciona A dica você tem que sempre estar treinando Sempre estar fazendo pra evoluir Mas isso não quer dizer que vai ser sempre que você vai conseguir pegar a bola Vai depender muito da habilidade do seu oponente Vai depender muito das situações de jogo Às vezes acontece, o cara toca, a bola bate em nenhum Tudo sobra pra ele, ele faz o gol Acontece muito disso Mas a dica é essa Sempre marcar a linha da bola pressionando o X ou o quadrado Dependendo da plataforma Que você vai se dar bem Aprende, aí treina bastante Que vocês vão ver como que dá muito certo Eu vou deixar vocês aí com algumas situações de jogos Na qual eu fiz, eu marquei fazendo isso E vocês vão ver que realmente dá certo Guys, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Qualquer dúvida coloca nos comentários Que eu irei responder com o maior prazer, ok? Fica com Deus Até o próximo vídeo E falou! Tchau 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 Tchau